Salve meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar de itens e upgrades que acabam com o seu joguinho quando você usa ou pega eles em várias situações. Vamos falar desses power-ups, itens e habilidades que nós pegamos no personagem que simplesmente são horríveis e que a gente fica muito chateado quando a gente usa elas. E se você quiser concorrer em um Play 5 baratinho, acessa o link na descrição para você participar. E vamos nessa para o vídeo. Ghosts e Goblins é talvez um dos títulos mais difíceis já criados pela mente humana, né? Porque o cara que fez isso aqui, ele não estava feliz com a vida, né? Ele foi lá e falou, pô, estou chateado, minha vida não está muito feliz, vou deixar todo mundo em sofrimento também. E ele foi lá e criou Ghosts e Goblins. Ghosts e Goblins recebeu até um remasterzinho, um remakezinho aí, mas ele é um jogo extremamente difícil. Você perde com alguns simples hits, né? Você perde armadura, depois você falece e é muito inimigo spawnando o tempo todo, você tem que ser ágil, rápido e etc. Uma das características desse jogo são as arminhas dele. Você tem a lancinha que você vai tacando, tem o machadinho e você vai pegando esses power-ups e eles vão dropando. Às vezes você pode tentar ignorar e não pegar, mas em muitos casos você acaba pegando. E o terror da garotada é quando pega ela, sim, a tocha, né? Ou como chamam o foguinho ali que você joga, né? O nome original é tocha. Isso daqui é a pior arminha desse jogo. Quando você pega, muita gente até já vai e aceita o destino de ir arrasta pra cima, sabe? Ela é bem ruimzinha pelo fato de que é muito complicado atingir inimigos que vêm do alto, porque ela faz tipo um lançamento oblíquo, que meu Deus do céu, né? E ainda não é tão precisa assim, você não se acostuma tão fácil com ela por causa justamente do arco de lançamento dela, o que deixa ela mais fraca que as outras armas. Fora que a área de fogo ali que ela atinge é muito pequena, o que faz você errar diversas vezes. E aqui, qualquer errinho é golpe, é falecimento e já era. Isso aí é gols e golpes, né? Ainda tinha que zerar duas vezes essa bagaça. Mas quando você pegava o foguinho, mano, você ficava triste. Você só aceitava o seu destino. Spark Shock do Mega Man 3 lá do Nintendinho. Pois é, quando você enfrentava o Spark Man, né? Você ganhava a arminha dele, que era Spark Shot. E, assim, era simplesmente uma das coisas mais inúteis que eu já vi nos videogames. Tanto que depois, né? Quando eles lançaram o Mega Man 3, 3 sem ser o do NES, né? Eles mudaram isso daí, porque era ruim mesmo, não funcionava bem. O Spark Shock, basicamente, você ali lançava ele no inimigo e ele paralisava o inimigo. E era isso que a arma fazia. Só, não dava dano, nada. Apenas paralisava o inimigo. Aí você falava, beleza, vai deixar o inimigo vulnerável e você pode derrotar o inimigo. Não, 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 meus amigos. Quando o inimigo estava paralisado, não era possível trocar de arminha. Ou seja, só era possível paralisar o inimigo mesmo. Quando ele voltasse ao normal, aí sim você poderia trocar. Então, assim, é basicamente inútil. Talvez em situações muito específicas ela podia funcionar. Mas, no geral, no level do jogo, assim, cara, você não usava ela. Basicamente você não usava, porque era muito fraca, muito ruim, né? Você não poder paralisar e depois você mudar para poder eliminar o inimigo, né? Tanto que depois eles viram isso e mudaram, porque estava zoado, né? Estava zoado e é extremamente inútil. E, assim, não tem como... Quer dizer, tem os doidos, né? Que joga zero o jogo usando só ela. É basicamente fugindo dos inimigos, né? Mas, assim, jogando normalmente não tem como. Ela vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Você não vai conseguir trocar. Aí pode vir outro inimigo, etc. Então acaba com o seu joguinho. É horrível. Péssima. E nós temos aqui o Flamethrower lá do contra. Muitos ficavam tristes quando pegavam esta armite ali. Sendo que todas as outras são bem mais eficientes. Isso porque o Flamethrower, ela é muito lenta ali. E você precisa, né? Ela vai e lança o tirinho em círculos ali. E ela vai acertando o inimigo. E você só pode atirar novamente quando ela atinge o inimigo ou ela sai da tela. Então acaba tornando ela uma arma muito lenta. Contra, né? Um side-scrolling que muda para algumas partes de perspectiva diferente. E que é um jogo bem frenético, né? Bastante ação. Você tem uma arma lenta que o tiro já não é aquele tiro 100% preciso nem nada. Acaba atrapalhando bastante. Ela fica muito atrás. Então, quando ela dropava, você pegava ela sem querer. Era bem triste, né? Porque você preferia estar com outros tipos de munição dentro do jogo. É coincidência, gente. Mas é o segundo vídeo quase seguido que a gente comenta sobre o Genshin Impact. Eu juro que eu não voltei a jogar esse jogo. Já estou há um ano, eu acho, sem jogar. E sim, Genshin é tipo isso mesmo. Você senta naquela roda e fala Estou há um ano me livre desse jogo. Não jogo mais essa bagaça. É neste pique o Genshin Impact. Mas tem uma parada que todos os jogadores odeiam por dois motivos. Que é o quê? A sexta constelação de um personagem chamado Bennet. Para quem não joga Genshin, esse personagem, ele é basicamente o melhor suporte do jogo. Sim, ele é fácil de conseguir. Ele é um personagem em quatro estrelas, né? Então, você não precisa ficar jogando no Gat há muito tempo. É rapidinho, você consegue ele. E ele buffa o personagem na Ultimate dele, dando muito ataque para o personagem. Em resumo, tá? Entretanto, a sexta constelação dele, né? Quando você upa ele para a sexta constelação. Ela trola o jogador, né? Ela transforma também o ataque dos jogadores em fogo. Ou seja, dependendo do personagem que você estiver usando com Bennet. Se ele estiver com essa constelação ativada. Vai simplesmente estragar o seu personagem. Você não vai conseguir usar direito com ele, tá? No caso da Eula, por exemplo. Porque ela usa ataque físico. E se você usar Ultimate com ela, ela vai usar ataque de fogo. Vai perder o dano total. Então, é horrível. E o segundo ponto é que... Você pegando o Bennet para ativar a sexta constelação. E você não ativando. Vai ficar para sempre ali em cima da notificação. Uma bolinha vermelha. E você nunca vai se livrar dela. Porque você não pode ativar a constelação dele. É, e se ativar já era, meus amigos. Você não pode voltar. Você só vai criando outra conta. Nós temos a cabecita do Evo no Dark Souls. É, e Head. Que é uma espécie de parasita que a gente consegue contrair. Quando a gente é atacado por inimigo dentro de Dark Souls. Aquilo vai evoluindo, né? Até que a gente fica nesse estado aí lindo, né? Muito bonito, né? Dá até para postar fotinha no perfil do Tinder para arrumar várias gatas. Mas não é só a sua aparência que muda. E é isso que acaba com a gameplay do jogador. Pelo fato de que... Este negocinho vai consumir metade das suas almas toda vez. Derrotou o inimigo? 50% para ele. Ou seja, tudo que você faz no Dark Souls. Ele vai tomar 50% seu. Parece até um país que eu conheço. Meu Deus. E aí, né? Você precisa buscar os meios para se livrar. Entretanto, se você não souber. Você pode ficar perdido. E em muitos casos, você nem faz ideia de que esse negócio está sugando as suas almas. O que é pior ainda, né? E quando você vê, ele evoluiu. Ele já consumiu 100 mil almas. Quando ele evolui para a segunda fase. Significa que ele consumiu 100 mil. Então, você perdeu 100 mil alminhas para esse bichinho aí. E não tem volta. Mano, imagina tu usar uma habilidade achando que ela funciona de uma forma. Mas por causa de um erro de programação. Ela funciona de uma forma oposta. Era o caso do Focus Energy. Que a gente tinha lá no Pokémon. Tem até hoje nos Pokémon, né? Mas era o Focus Energy da primeira geração de Pokémon. Que era Yellow, Blue e Red, né? E essa versão, o que acontecia? O Focus Energy, né? O princípio. Ela dá 4 vezes mais chance de crítico para o seu Pokémon. O que é bom. É uma habilidade interessante. Então, muitos acabavam usando. Entretanto, nessa primeira geração, tinha um erro. Que ao invés dela multiplicar vezes 4. Ela dividia por 4. Então, você tinha 1 quarto de chance ali de você acertar um crítico. Então, você diminuía as suas chances de crítico. Ao invés de você aumentá-la por causa de um erro de programação. Isso aí foi corrigido nas próximas versões. E acabaram descobrindo apenas fazendo datamining. Eu não sei se demorou muito para descobrir isso. Mas, foi corrigido nas próximas gerações. Mas, era um erro bizonho, né? E, enfraquecia ao invés de deixar forte. E, aí, podia acabar com suas estratégias. Com as suas lutas. E você falando, meu Deus. Eu não estou gritando com esse negócio. Qual é o problema dessa habilidade? Pois é, era esse. Por último, nós temos o Partial Invisibility do Doom. Que era um power-up que você ficava, como diz o nome, parcialmente invisível. E, até aí, você está falando. Pô, por que que isso era ruim? Por que que isso estragava? Então, acontece que isso te deixava parcialmente invisível. Entretanto, os inimigos ainda te atacavam. Só que, quando você estava com este item ativo. Os inimigos tinham menos precisão. Então, o jogo comportava-se como? Se você estivesse utilizando este item aí. Os inimigos começariam a atirar de forma randômica. Ao invés de mirar em você. Isso causava mais caos. Porque, ainda mais quando você conhece um pouco mais do jogo. Você sabe como o inimigo vai se comportar. Então, fica mais fácil de você desviar. De você andar para o outro lado. Ele fazendo isso de forma aleatória. Acaba que você se embanana mais. Você se atrapalha mais. E acaba, ao invés de te ajudar. Você acaba levando golpes. Então, você não quer que isso aconteça. E isso daí fazia simplesmente os tiros ficarem aleatórios ali pelo mapa. E você acabava se embananando. Não conseguia ali com precisão tentar. Fazia aquela previsão de como o inimigo ia atacar você. Porque era tudo aleatório. Então, o poder que era para ajudar. Acabava sim, atrapalhando totalmente o jogador. Então, esse aqui é os vídeos, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo, um beijo, um abraço. Um beijo, um pouco. Até a próxima. E tchau.